Música Olá pessoal, meu nome é Bruno e também sou conhecido neste canal como Bino E sejam bem vindos a mais um vídeo Bom dia pessoal Estamos aqui com o João Leão neste vídeo E o que é que nós vamos fazer neste vídeo? Como vocês já devem ter visto no título do Notamnale O que é que nós vamos fazer, João? Vamos mostrar-vos os novos modos Que temos na série E há alguns novos modos Como vocês sabem, na versão 1.12 Apareceu esta espada Não é daquele que mais Que temos de esperar para dar mais dano E um destes modos o que é que faz? Isso aí não acontece nada Podem estar sempre a clicar na versão antiga Na versão antiga 1.8 Isto aqui vai dar o mesmo dano Mas se estivessem assim e fossem clicar assim Não dava 5 de dano Dava tipo 3 E agora vocês podem E agora vocês podem Estás sempre a fazer Não cospes Ele move logo E o segundo mod Ai cuspiu o meu filho da mãe Não cospes nada Vocês apontam para algum mod Ou para os do leão Ou amizinho do leão Fica até meio empurrado ali Na cara dele Mas vocês conseguem ver a vida Eu ir matando e ele vai fazer vida Em todos os mods E o terceiro Que é o que nós vamos fazer hoje O terceiro não Mais outro Que é o que nós vamos fazer hoje É o dos minions Temos aqui o mod dos minions Que eles simplesmente vão ser os nossos empregados E o leão Diz-me só como é que se faz para ter isso que eu não sei Espera ai vamos fazer Estão obras em casa de vinho Tchiii Obrigado Oh vinho eu estou todo bugado Espera ai anda para aqui para a minha casa Para a minha casa não para a minha velha Então vocês Primeiramente podem fazer isto em controles É logo aqui no inicio Vai aparecer ao minions menu Troquem por h que vai estar né Então segue ai os passos leão Clicas no h Comet to evil Sim E Desecrate a grave Desecrate a grave não tenho isso É logo primeiro clica no primeiro Cliquei mas só que ficou tudo preto E ai ficas com E ai Vocês conseguem também neste modo ver ali O coisinho também vai aparecer o Ó vinho Pronto clica no h outra vez H sim Comet to evil Pronto clica no primeiro Não tenho Mas pronto clica no primeiro Não tenho nada Não tenho nada Não aparece nada Pois isso também Aconteceu no Também me aconteceu no Também me aconteceu no Criativo A testar E não aparece nada Então o que é que nós vamos fazer? Supostamente era para dar certo Vamos ao game mod buscar Porque isto aqui ninguém merece Já me esqueci É do nome daquilo Pessoal vocês viram Que nós fizemos tudo certo O leão toma uma E eu pego no outro E pronto esperem ai Ah como é que eu ponho aqui o mini Espera ai tem calma E agora Ficas com isso na mão Clicas com o botão direito E vai aparecendo Clica sempre É muito difícil E agora para tirar Clicas no h E dig mancheft Ah desculpa Dig mancheft e agora Não apareceu nada Ah não Unsummoned Minions Ah Saiu tudo Robin olha ai E pronto espere ai E agora olha vamos fazer aqui um teste Deixem-me só pegar em Pedra Espera ai que eu já despedido como é que vai fazer Fazes nesta parte Aqui Eu vou fazer aqui Clicas no h Clicas com isto no botão do lado direito Sim Vai desaparecer tudo Ah puxa já não vai mais Se quiseres podes comandá-los para algum lado E eles ai usam a tua comida Oh mano O que é que eu fiz que estou a tomar dano É a tua comida como Pois é que eles usam a tua comida Pois é que eles usam a tua comida E porquê é que E porquê é que a minha barinha está a minha frente agora Clica no f Ah ok É que isto é para E olha E agora clicas no h H Dig mancheft Sim E escolhes um sitio para eles Minerarem Clicas com o botão direito E deve-se trabalhar normalmente E já está sempre com comer E agora tem que ir Ah eu ainda não tenho que comer Vino Ah anda para minha casa que eu tenho aqui carne de Coisinho Pera aí E agora eles vão trabalhando É assim Pensa carne Cois isso ai toma Toma a minha carne Toma Põe ai a aquecer Está a aquecer a outra parede Ou vai pôr em minha casa aquecer Como é que está no Temos aqui já os minas a trabalhar Pessoal que vocês podem ver Desigam estar assim com isso Eles são muito bons Deixem ver os meus mínimos Até deixam escadinhas para vocês também Se quiserem Ui eles são muito Ah são espetaculares Ui Escavem isso tudo ai para baixo Quero ver se encontrei alguma coisa dentro de gente Vão encontrar Vão se deixar sempre Até a diamante e o outro E agora Para o fazeres voltarem O que é que tu fazes? Eu não sei não Onde é que tu estás? Como é que eu faço para eles me darem as cenas? Agora parei anda aqui É isso que eu vou dizer agora Estás na minha casa Pois estou Pera ai gente só Já estou aqui e quer nada Não carreges com isso num botão direito Senão vai estragar Vai estragar não vais Olha agora Clicas com Clicas tipo Ui quem é cá baixo Sou meio burro às vezes Pera ai Costas minhas Estão aqui a trabalhar Clicas tipo Nesta superfície aqui Veja ai buracos Clicas com o botão direito Pronto Agora é só esperar Ui olha os meus meninos encontraram água Os maiores encontraram água E os meus também encontraram água Não Esses são os meus Esse lado são os meus E olha E eles agora vejo Vêm para aqui Para onde tu clicas com o botão direito Ih dá para dizer mais Dá para falar Depois vieram E agora pronto Tu para Ou podes ir clicando E para eles me darem as cenas Pronto Clicas no H H Dig Mindchef Não não é dig Mindchef não É Verai É no H Unsummoned Unsummoned Minions Já fiz E olha ali E os items vão sair Tipo Ai caraços Sim Ficou assim Mas pronto Isto daqui Por acaso Cobre Bino Até que cobre Ai 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 É verdade Mas eu depois vou fazer uma Não diga um game Fazer uma máquina para aplicar os items É tu ou fogo E a minha é tua E foi muito mal Caga mas vamos os dois plural E até se quiser explorarmos já neste vídeo Mas nós não precisamos Porque temos Os nossos Minions E olha João Leão Chega-me aí um bocado da comida que tu pegaste Por favor Porque eu precisas também Doutro dois Como é que eu drop Está aqui Yeah E olha obrigado Obrigado E se tu também tiveres Quiseres Deixá-los sempre a trabalhar Isto que agora vai ser complicado De eles virem aqui Voltarem ao meu visito Obrigado 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 E se quiseres Tipo deixá-los ali a trabalhar Vais à beira deles Com isto E cliques com o botão direito Em cima deles E eles vão dropar os items Ok Isto é muito bom Olha o Kiko E se queres chamar elas Com qual mina Tem uma mina ali no buraco dos Minions onde escavaram Qual buraco não tem nenhum No buraco dos Minions Onde tem a água Ah o teu buraco Yeah Olha Bino bora dormir Depois a gente vai via lixo Yeah Vai lá para a tua casa e Olha aproveita e ver se tens comida no teu baú E eu estou cheio de pedras Também Posso já aqui, vou fazer baús Deixa-te aí aqui, sabe que eu tenho alguma coisa de comida? Vindo, estou pobre, eu tenho canhas de açúcar Boa Tenho canhas de açúcar e tenho carbono fragmentado Ah, isso aí eu nem sei para que é que serve, mas espera aí Eu agora descobri uma maneira E tenho rubberwood Olha, mete o coisinho do rato em cima do coiso de carbono Que por acaso estive a tentar saber o que é O que é? Já está em cima dele E clica no 1 que tu vais saber as coisas que vais conseguir fazer com isso Consigo fazer lata de gás metano cheia E depois tens tipo umas setinhas a dizer crafting Espera aí, a dizer crafting E em baixo tens 1 barra 29 ou 1 barra, acho que sei Hum, não, a mim só tenho 1 barra 1 Então pronto, só dá para fazer isso Ah, afinal tem aqui uma comida para poder aquecer, espera aí Ah, então pronto, vá-me dormir, já estão na minha caminha Oh, Vino, espera aí Oh, Vino, eu não tenho carbono Espera aí Não precisas, eu estou cheio de carbono Ai, 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 eu tenho bifes já aquecidos, Vino Bidro? Bino Mas o que é que já tens já aquecido? Ah, a coisa, claro Eu já vim lá cá mesmo na minha caminha, aquecido Ah, então vai dormir, dorme, 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 vamos lá Eu já estou, estou à espera Vamos lá que eu quero ir para a mina já Vamos aqui duas carnes Nós com os minions também conseguimos, tipo, queres não minerais, mas queres que eles partam madeira Tu também consegues fazer isso Espera aí, deixa-me explicar só aqui as pessoas Ou se quiseres, ou se tiveres com muita fome, só que quiseres um minion, deixa só um minion Agora clicam em H Clicam em H Strip Mine E clicam aqui com o pão direito E eles vão Olha, olha ele a matar Ele está a matar ou és tu, Vino? Não, é ele É ele que está a morrer porque está com fogo Ah, ok Olha, eles, espera aí Vino, vamos para eles Eles gastam a minha comida toda Como vocês viram Que é a fazê-los, olha para aí Agora, clicam em H Strip Mine E assim, então Ui, tem aqui Creeper Oh Olha aqui outro Dois Não, vejam eles já irem nas águas todas Tu estás morto, oh Creeper Tu não, tu estás morto já? Oh, mandaram um Reaper aqui Ah, escolheu e não destruí Oh, e já tem aqui a madeira toda Vocês mandaram e eles... Oh bem, não tem um Creeper à beira da tua casa Ui, cuidado, deixa eu sair daí Deixa eu sair daí Sai daqui Anda cá, é isso Oh mina, não me morre para o que? Porque eu tirei da tua casa Ai, sai daqui, sai Sai daqui, sai Sai daqui, sai daqui Ai, tomei dano Como, como, como Como que eles já tem carne podre Não é a melhor coisa de comer Mas, toma, agora vou andar assim Que é para não gastar muita vida Então é isso, vocês já viram que isto é muito útil Vamos lá para a mina Tens aí algumas carnes já? Tenho, tenho, tenho Tenho, ués É isso, é que eu não tenho nenhuma É para pôr os minions a fazer? Não, não, não posso Não faço, vamos à mina E a outra mina que os gajos encontram Vai, deixa-me só Escavar aqui cobre Ai, olha aquela mina Como eu quero ser o primeiro a ir ao espaço Olha cá, estou à espera Não, vou jogar isto Destrói E eu também tenho de começar a tomar atenção Ao tempo de vídeo Ah, eu peguei, toma Eu peguei, olha, toma Ai Tá Também tenho de começar a tomar atenção Ao tempo de vídeo Porque eu quando gravo nem dou tempo Não dou conta do tempo passar Isso está difícil, esquece Não tem aqui caberda nenhuma É só mesmo isto Water Ah, eu te amo É, vai para aqui É para isso É para isso Que é aqui e para os teus amigos Conseguirem escavar em paz para baixo É isso, mas é que já vai ser difícil Desde o terceiro sempre Espera aí Enquanto com isso Prontos Está feito E já estão aí eles Vamos já matar aqui alguns animais Que assim nunca mais vai faltar com ele Acho eu Espero eu Também bom aproveitar se ver se eu mantenho Vou tentar subir Ai, eu também estou ligado outra vez Diminui chunks Ai, eu Depois deste vídeo vou desinstalar algum jogo dos meus Pessoal Não tem nada a ver Era aí Pessoal Passam lá no canal do Do Julião O link vai estar aí na descrição se eu me lembrar Minimum de FPS 50 60 Não, FPS deixa eu estar Shanks 3 Não, não metas 3 porque não mais consigo nada 5 5 Não, metem tipo 7, pronto Mas estive mesmo a lagar muito Isto aqui em cima Eu não vejo um caralho Não vejo nada Nada Vocês não ouviram É, não ouve Eu não disse nada Onde é que estás? Não te consigo ver Estou ali Estou ali Estou ali que lá para ver no minimap Ah pois é Mas sabe como te subiste lá acima Eu não te subi a ir pela água Demorei mas te subi E tem aqui mais outra ilha por outro lado Oh Bino, onde é que está a Iago? Ui, temos aqui um Um crema minha Um oceano Ui Oh Iago, onde é que está a Iago? Ui Corre Merit Tem aí, não é que estás Ui, quase caí lá abaixo Hum, espera aí O que é que será que vai ter aqui? Nada, não é? Temos aqui escuridão Ah, isto tem sempre Ali para trás Deve ter muito Não, não tem Não tem Ainda bem Ainda bem ou então não E eu já estou com fome outra vez Uma cara de boa que anda para ficar ando de nada Com fome Oh Bicho, já estás nos quintos de Deus mano Eu estou cá em cima Eu só vim aqui ver o que é que tinha aqui Oh Bino, eu estou cá em cima Eu demorei meio ano para subir e tu já estás aí Já vou descer Ah e pessoal Como eu estava a dizer os mods Também temos o 3Captator Para quem não sabe é o modo que ele parte só esta parte vai estar vindo Mas demora muito Demora muito? Mas assim Não é bem muito, oh Bino já acho De algumas E Oh Bino, tu tem neg de gelo cá em cima É normal Estás bem alto também Já E vocês precisam é de ter alguma chave para partir De nada cara De nada cara Não podem ver Esperai que eu vou Estão indo à tua alveira Até cimentos Cuidado que tu ai queixo Tens ai uma plataforma insegura Também entretanto já vamos acabar com o vídeo Este vídeo já deve estar a ganhar forma Porque é claro eu não tenho greve nada a ver Esperai Vamos matar animais Oh tem ovelha Isto é muito bom Tu não teres de esperar que aquilo volte a segurar Também entretanto já fiz aqui uma torneira Que é uma torneira Que é para as árvores de borracha Para conseguirem tirar a borracha E aquilo que eu estava a dizer que precisava muito de cobre É que depois com esta borracha Nós vamos meter na fornalha e vai se transformar nisto Ao ver Metem na fornalha E Depois disso vocês Metem em cima No fogo de borracha Vocês depois vão ver no próximo vídeo se preocupem Ah então pesquisam aqui Oh Cabo Cabo é melhor escrever Cabo Não tem Não tem Mas também vamos precisar desta tesoura Para cortar o cobre em cabos E depois da Da borracha Para fazer o cabo Para fazer ligações às máquinas Nós vamos precisar para irmos ao espaço Ai não foste tu que tomaste tanto Eu fui eu Queda Aqui tem mar Portanto vamos atirar É só ter Ai caralho Que sorte Ela vai morrer Ai Ai Fazer um rilhote aqui Ai vamos lá Os animais Só aparecem quando nós não queremos Vamos lá matar Ah bem é melhor irmos para casa É isso que eu vou fazer Olha aqui mais cobre Eu quero procurar os animais É então não preciso de comida Bora para casa E agora E agora paramos para casa como é que é Ihhh Ihhh Vai ficar de noite Ou tem aqui lava Ihhh Por que é que queres lava Tem mina se calhar Tu ir mas é para casa que há quem na lava Deixa eu estar é melhor E para Ai meu Lula ali Oh Lula está tudo bem contigo Já estamos perto de casa Mas o leão já aqui é a nossa frente Bora lá E só temos dois de carne De ovelha Eu tenho quatro carnes de porco cozidas E mais E mais uma carne de cordeiro cozida Cordeira é ovelha É ovelha Olha eu tenho ali já uma Eu não consigo correr Ou tem ali areia Já tenho ali mais outra coisa de cobre De cobre não Como é que estás? Estou em minha casa Já me perdi Ok Ou eu não consigo correr É agora vai acabar o vídeo Mas é que está a ficar de noite É isso Espera ai Só vou ali tirar isto Vou mostrar a quem também quiser Estiver a jogar isto em seu lugar Ou vocês tem isto que isto vai crescendo Clicam com o botão direito E isto vai sair Oh Viram? Muito simples Vou deixar isto aqui Isto vai Fazendo E é isso Ai que lentidão Estava muito estranho a lentidão Vamos acabar o vídeo então Julião Bora Bora lá Mentira Tudo Sabe é que esta flor Para saber que era o almoço Corta editor Agora corta Para terminar meu final feliz e Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Passa aí no canal do Julião E o Pedro também já vai começar a gravar vídeos connosco Muito obrigado ao Julião pela presença dele Obrigado Julião Nada amigo Olha toma uma flor Então Olha uma paneta E neste vídeo nós já conseguimos ter os nosso Olha a flor da amizade Dizia o Faro Monas Neste vídeo nós já conseguimos ter a nossa brinha mágica E os nossos mínimos Que eu já nem consigo Ou então consigo só um Não fico cheio de pó E é que ao criá-los Nós ficámos com pó Não fico de matá-los Desculpa É que esta espada faz o O coisinho Não dá para matar E para que? Estou aí E então Fui eu Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Fiquem atentos Vou tentar postar vídeos Segunda, quarta, sexta e sábado Nem que seja só os primeiros vídeos Primeiros 10 vídeos E é isso Tchau